Sua pergunta aí pro Daniel Pansieri. Daniel, um abraço pra você. A gente sempre tá lá ao lado da cobertura do Cruzeiro, fazendo a cobertura do Cruzeiro e se encontra. Eu queria te perguntar sobre essa emoção, rapaz, porque você tinha participado do jogo do Vasco, depois não tinha entrado mais, aí o pessoal não dá essa chance pra você. E foi um jogo que o Cruzeiro massacrou, né, o esporte no início, tomou o gol, e você faz aquele segundo que vai à explosão da torcida. O que passou na sua cabeça? Como que foi também ali o que o Pessolano falou pra você antes da partida? Faz um resumão pra gente disso tudo, Daniel. É, contra o Vasco eu entrei mais pro final do segundo tempo, né, não pude ajudar a minha equipe, mas esse jogo a gente se impôs desde o início, né, como deu pra ver, a gente tomou um gol, mas nosso time tava muito focado mentalmente, né, a gente tava muito forte, e a gente conseguiu reverter o placar antes. E o professor Pessolano, ele sempre dá oportunidade, né, a gente vem trabalhando dia a dia, e ele sempre procura dar oportunidade pra quem tá merecendo. E aí nesse jogo ele me escolheu pra dar oportunidade, graças a Deus eu entrei bem, né, pude aproveitar da melhor maneira possível, e, pô, muito feliz, muito feliz com o resultado, né, não só com o gol, mas pelo resultado, né, que era importante essa vitória pra gente se distanciar cada vez mais, e, não, muito feliz, muito feliz, hein, Paulo.